Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? São 11 horas agora, 10 para as 11 na verdade. Hoje é quinta-feira, é dia de eu fazer uma faxininha aqui em casa, mas eu fico dependendo da dona Isabel me trazer aqui os equipamentos, né? Ela traz as roupas de cama para eu trocar, tudo. Então ela não trouxe ainda, eu falei, bom, vou fazer um videozinho rápido para eles de umas migas que eu já fiz essa receita, gente, é maravilhosa. Eu vou fazer hoje essa receita porque ela é super rápida, já vou deixar pronto aqui para o meu almoço e vou então mostrar para vocês. Hoje não vai ter brinde porque acabou o meu vinho, não fui ainda no supermercado buscar, então um brinde aí imaginário a todos vocês. Quem está chegando novo no canal, seja muito bem-vindo, deixe seu comentário, seu like, aquelas coisas de sempre, né? E agora então nós vamos mostrar para vocês os ingredientes, vocês vão ver que é muito rápido e é de comer chorando, pedindo mais, gente. Então vamos lá fazer as migas que é uma receita tanto espanhola quanto portuguesa. Ela tem várias formas de fazer e eu vou fazer hoje com linguiça e bacon. Mas tem migas de bacalhau, tem migas com couve e couve, tem vários tipos de migas e hoje então nós vamos fazer com os ingredientes que eu tenho aqui, que é então as migas de chouriço que eles falam, de chouriço que eles falam, que é migas que eu vou fazer de linguiça calabresa, né? Não é linguiça calabresa, mas é do tipo da linguiça calabresa nossa aí no Brasil. Então bora lá ver quais os ingredientes que vão nas migas. Bom, gente, olha, aqui nós temos então pão amanhecido, que ele já tá duro, ó, tá vendo? Pão amanhecido, cebola picadinha, pimentão picadinho, o meu tá congelado porque como eu não uso muito pimentão pra não estragar, eu pico ele e já congelo, tá? Mas é, usa pimentão fresco, você aí se você preferir. Alho picadinho, na receita fala dois dentes de alho, mas como eu gosto bastante, acabei pondo três dentes, eu gosto muito de alho, tá? Então aqui uma linguiça picada, aqui o chouriço no caso, e aqui bacon picadinho a gosto também, coloca a quantidade que você quer. A pimenta piripiri, que eu vou usar, o sal, o azeite pra refogar um pouquinho de azeite, pra refogar as coisas, apesar que a linguiça e o bacon já soltam gordura, mas um pouquinho ali só pra iniciar, então, a cozedura, tá? Então, viu que poucos ingredientes e é um prato que fica muito gostoso. Então, vamos lá que eu vou mostrar agora como é que a gente faz as migas aqui de chouriço. Bom, gente, então a primeira coisa que nós vamos fazer é hidratar esse pão aqui com água, com um pouquinho de sal. Não põe muito sal na água, não, porque se for necessário, no final do prato, você corrige o sal, tá? Então, só um pouquinho aqui e você vai hidratar esse pão aqui, enquanto você vai fazendo a fritura do bacon e da linguiça, tá? Também não precisa pôr muita água, não, porque o objetivo não é que o pão fique ensopado, tá? É só pra reidratar esse pão aqui, ó. Você mistura ele aqui que ele já vai absorvendo a água dos outros que já estão. Porque quanto mais água você coloca, mais demora pra ele secar na panela. Então, não põe muita água também. Enquanto ele vai hidratando, você vai fritando, então, os seus ingredientes. Bom, então aqui no fogo você vai colocar um pouquinho só de azeite, pra iniciar a sua fritura do bacon e da linguiça. Você vê que é bem pouquinho, deve ter o quê? Uma colher de azeite só aqui, pra não colocar o bacon direto aqui no seco, tá? Então, vamos esperar esquentar um pouquinho esse azeite. Já vamos colocar o bacon aqui. E vamos iniciar, então, o nosso prato. Enquanto isso, também vou falar que teve uma inscrita que deixou uma pergunta aqui nos comentários, que ela perguntou sobre preços de rendas aqui em Belmonte, de aluguel no caso. Mas, gente, sinceramente eu não sei dizer, porque eu moro em Airbnb, né? Eu não moro em aluguel anual. Então, deve de ter também aí casas e apartamentos pra alugar mais barato. Mas, sinceramente, eu não vi apartamentos com placa de aluga-se. Nas imobiliárias que eu passo na frente, estão sempre dizendo ali que tem casas pra vender, mas casa pra alugar não vê nenhuma foto ali mostrando. Também não entrei pra perguntar, não me interessou perguntar. Mas posso dar um pulinho qualquer hora nas imobiliárias pra perguntar ali se tem casa pra alugar, os valores. Porque como eu moro em casa de aluguel temporário, eu não sei dizer, né? Eu moro aqui nessa casa aqui que é a Airbnb. Posso deixar os links aqui, já deixei em outros vídeos também, os links aqui. Agora, claro que aqui é bem mais barato do que outras cidades maiores, né? Então, isso aí não tem nem comparação. Bom, aqui o azeite já tá quase quentinho. Então, a gente já vai colocar... Ui! Então, a gente já vai colocar o bacon, aquela ajeitada, ajeitosa, né? Vamos colocar o bacon aqui. Outra coisa também. Teve também uma outra pessoa, não sei se é mulher ou homem, porque o perfil dessa pessoa é comercial. E ele falou, ela falou, que Belmonte não é tão bonito quanto eu falo, quanto as pessoas falam, que existem outras cidades melhores, maiores, com mais perspectivas aí de trabalho e tal. Gente, eu gosto de Belmonte. Onde eu vou em Portugal, eu acho bonito, como também onde eu fui na Espanha, eu acho bonito também. Eu acho que a beleza tá nos olhos de quem vê. Então, eu vejo beleza em Belmonte. Se a pessoa não gosta, é um gosto pessoal da pessoa, né? Outra, eu não preciso ficar procurando emprego. Então, eu prefiro economizar um pouco mais numa cidade menor e ter um estilo de vida mais tranquilo do que ficar numa cidade maior e desesperada aí pra pagar minhas contas, né? Então, é uma questão pessoal. E a pessoa falou, não fique brava comigo. Não, de jeito nenhum. Eu já passei dessa fase de ficar brava com os haters, das pessoas que dão sua opinião. Cada um tem a sua opinião. Eu já passei dessa fase de ficar brava. Não fiquei brava, não. Eu só vou excluir seu comentário porque eu não quero o bate-boca no meu canal, entendeu? E eu sei que se eu deixar esse comentário aí livre, as pessoas vão lá, vão brigar. Tem muitos portugueses que acompanham o canal, vão lá, não vão gostar, que eu sei. Então, eu vou excluir seu comentário. Mas eu não me importo, não. Cada um tem seu gosto. Eu gosto de Belmonte. Eu acho Belmonte bonita. Como eu acho todas as cidades de Portugal bonitas e como também todas as cidades da Espanha que eu fui, achei maravilhosa também. Gente, eu me adapto em qualquer lugar. Qualquer lugar eu sou feliz. Não é o local exterior. Eu gosto de praia, eu gosto de montanha, eu gosto de, como chama? Sítio, adoro sítio, fazenda. Eu gosto de tudo, sabe? Então, eu me adapto nos locais. Eu sou feliz por dentro, não importa fora onde eu vou estar. Eu era feliz no Brasil antes de vir pra cá. Estou feliz aqui. A felicidade está dentro da gente. Então, é assim que eu penso, né? Mas eu gosto, gosto de praia, como eu gosto também de montanhas, como eu gosto de natureza, né? Sentendo a natureza, eu sou bastante fã. Eu gosto muito. Gente, olha, aqui eu não sei fazer muitas coisas conversando. Vocês sabem disso, né? Eu vivo conversando com vocês, daqui a pouco está queimando tudo aqui. Aqui a gente espera o bacon ficar douradinho. E vai colocar, então, aqui a linguiça. Então, a gente vai aqui refogando a nossa linguiça com o nosso bacon. Deixa eles bem douradinhos. Vou pôr mais um pouquinho de azeite, gente, porque parece que não soltou muito azeite. Daqui eles ficam pulando muito. Então, vou colocar com as duas colheres de azeite no total, tá? Eu não sou muito de medidas, sabe? Eu vou fazendo conforme eu vou vendo aqui meu gosto. Quando esse bacon estiver bem douradinho com a linguiça, a gente vai acrescentar o óleo e a cebola. Ó, tá vendo? Ele fica bem douradinho, ó. Quando chega a esse ponto aqui, você vai acrescentar, então, o seu alho. Vai esperar o alho, assim, agregar um pouquinho do sabor dele aqui no óleo e na linguiça, né, no bacon. E depois a gente já acrescenta a cebola. Gente, mas isso aqui fica bom demais, né? Dá-lhe a colesterol. Eu sinto falta de tomar meu vinhozinho quando eu tô cozinhando pra vocês, sabe? Não é todo dia que eu tomo vinho quando eu tô cozinhando, mas quando eu tô gravando o vídeo, eu gosto, como é como se eu estivesse compartilhando com vocês aqui mesmo na minha frente, né? Então, com certeza, estaríamos tomando um vinho juntos. Então, eu sinto falta que quando eu tô cozinhando, conversando com vocês, eu tomo meu vinhozinho. E aqui a gente já vai colocar, então, a cebola picadinha a gosto também, tá, gente? O poranto de cebola você quiser. Eu coloquei meia cebolinha pequena picadinha em cubinhos. Gente, se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá isso daqui... Meu Deus do céu! Aqui tá o ó de gostoso. O que é demais de bom? Eu adoro cozinhar, mas eu adoro cozinhar pra poucas pessoas, pra mim. Se fosse um trabalho, eu já não iria ter tanto prazer. Agora, gente, a gente vai juntar o pimentão, que no meu caso tá um pouquinho congelado ainda. Aqui você pode colocar também o vermelho, tá? Se você quiser. Eu corto um pouquinho do verde, porque eu não sou muito fã do pimentão, sabe? É mais pra ele dar um saborzinho diferenciado mesmo, aqui que eu tô comendo. Enquanto isso, a gente vai ver se as nossas migas já estão aqui hidratadinhas, já estão quase. Ainda você não põe sal, tá? Você vai corrigir o sal, porque a calabresa, ela já tem sal, né? O bacon também. Então, não precisa colocar muito sal, não. Aqui, quando eles já estão mais murchinhos, aí você já vai colocar, então, os pães pra ir já absorvendo esse óleo aqui, tá? Você vê que é um prato rápido, gente. Rápido e muito saboroso, viu? No final das contas, eu vou almoçar mais cedo hoje. Acordei, não tomei café, tomei com fome, sabe? Bom, agora a gente vai colocar o nosso pão. Ele já tá um pouco hidratado. Tem alguns que não estão muito, mas não tem importância. Ele já absorve aqui no meio da cozedura. E aí você vai mexendo até ele absorver esse sabor, né? E também dissolver aqui no meio. Mexendo aqui, até dar o ponto das migas aqui. Se você achar que ficou muito seco os pães, você pode jogar um pouquinho de água, tá? Essas migas aqui eu fiz seguindo a receita de um espanhol no YouTube. Eu achei bem fácil, porque eram os ingredientes que eu tinha, né? Então, eu falei, ah, vou fazer essa receita aqui. Mas tem outras, tá? E eu vou fazer ainda de bacalhau também, que deve ficar muito boa. Quando eu fizer, eu gravo também pra vocês. Vou jogar um pouquinho mais de água, que tem uns pães que ainda ficam tão meio secos. Já pode acrescentar pimenta. Também pimenta é a gosto, tá? Se você não gostar apimentado, não precisa pôr muito, tá? Eu gosto bastante pimenta, vocês sabem, né? Gente, vou pôr ainda mais um pouquinho de água, porque o meu pão acho que não absorveu muito a água. Acho que eu pus pouco, sabe? Então, é importante, você pode colocar um pouquinho aqui na hora do cozimento também. Aí, porque o pão, ele tem que desmanchar, sabe? E aqui o meu não desmanchou, porque eu acho que ele tava ainda um pouco seco. Ele não pode ficar nem muito molhado e também não pode ficar seco, né? O ponto da miga é mais ou menos assim, tá? Agora, só esperar ele secar um pouco, verifica o sal e já está pronto o prato. Você pode servir com uma salada, você pode servir com uma uma verdura refogada, tá? Fica a seu critério aí. Eu como assim, só ela mesmo já tá bom pra mim, né? Aqui, no caso, eu tomaria com vinho, que eu não tenho meu vinhozinho, né? Ó, tá vendo? Ele desmancha bem o pão. Como no meu caso, eu acabei colocando pouca água pra hidratar o pão, eu coloquei um pouquinho na hora do cozimento, mas ficou igual, tá? Não tem problema nenhum. Só agora verificar o sal e já tá quase pronto. pronto. Bom, gente, olha, esse é o ponto das migas, então, tá vendo? Ele fica assim, tipo uma pasta aqui, mas com os pães aí quase sequinho de novo. Não tem água aqui, não. Não é pra ficar muito úmido, tá? Pelo menos esta receita aqui que eu vi o moço fazendo no YouTube, né? E eu fiz, já provei essa receita aqui que tá super aprovada porque eu fiz e ficou muito gostosa. Agora eu vou colocar um pouquinho no prato e vou falar um tchauzinho pra vocês. Desliguei meu fogo aqui. Gente, olha, já coloquei um pouquinho aqui no prato. Olha que gostoso que fica isso, gente. Hum, nossa. Bom, eu adoro linguiça calabresa. Hum, ó, maravilhoso. Bom, gente, então, chegou a hora maravilhosa aqui de provar esse prato fantástico que são as migas aqui, tanto espanhola quanto portuguesa, as migas de chouriço. Hum, hum, meu Deus do céu. Hum. Gente, que delícia isso daqui. Hum. A outra vez que eu fiz, gente, eu comi a panela inteira numa sentada. E pelo jeito, vou fazer isso de novo, né? Vou comer ela inteirinha, essa panela sozinha. Bom, gente, a receitinha de hoje foi essa, então. Já teve mais pessoas que deixaram comentário que eu posso continuar fazendo minhas receitinhas aqui. Eu gosto muito de cozinhar e eu tô sempre experimentando um prato novo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like. Eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte pra vocês. E espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Portugal. Tchau, gente. Bom dia pra vocês. Hum. 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 Maravilhoso. Hum. Hum.